Pronto. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso quarto ciclo de palestras. Hoje, pela manhã, a nossa convidada é a Maria da Conceição Borges Gomes. Acho que vocês já devem ter visto ela por aqui, né? Ela também faz parte da nossa equipe. A Maria da Conceição, conhecida como Conce, ela é mestre em Zoologia pela UEPES. Ela é professora da Educação Básica do Estado, no município de Feira de Santana. E a Conce também é doutoranda em Ciência Animal nos Trópicos pela UFBA, certo? E hoje ela vai estar aqui nos agraciando com os conhecimentos dela. Bom dia, Conce. Bom dia, Stephanie. A gente já começou tomando um susto de manhã, não foi, Stephanie? Ah, foi. Normal, gente. Problemas técnicos, mas eu consegui ressuscitar aqui o áudio. Ao vivo é assim mesmo. É. Pedi desculpa a vocês por ontem também, devido a problemas técnicos. A live foi adiada, mas hoje estamos aqui, filmes e fortes. Eu vou colocar em modo apresentação, posso? Eu vou colocar aqui, mas antes, fala para o pessoal aqui do nosso vídeo, da nossa visita. Isso. Pode falar um pouco? Não, pode falar. Pode falar. Eu estou tentando me acalmar aqui do susto que eu tomei agora. Tá certo. Bom, pessoal, quando terminar a palestra, vão lá no nosso canal, dê uma olhadinha. A gente fez um vídeo com a nossa equipe de uma visita, uma visita virtual no Museu de Zoologia. Para quem não conhece, vão lá para poder fazer uma visita virtual e conhecer o nosso museu. Mesmo que não de perto, mas vocês verem toda a nossa estrutura, o nosso trabalho, certo? Vou colocar aqui, Conce. Tá bom. Pronto. Eu vou sair aqui e te deixar. Ele não está em modo apresentação. Como é que eu faço? Não, eu vou colocar em modo leitura. Pode colocar em modo leitura e eu vou sair e te deixar, certo? Pode colocar em modo leitura. Me diz se está vendo. Estou vendo. Pronto. Pode começar. Pronto. Vou me remorrer aqui. Eu queria falar um pouco sobre outro assunto que não seja morcego. Então, diante do cenário que a gente está vivendo, um pouco daquilo que o Frank falou ontem sobre aquecimento global, um pouco do que o Theo falou das extinções, um pouco do que a gente está vendo aí dos impactos que o ser humano vem causando no mundo. Então, eu resolvi falar dos animais que foram extintos numa época mais recente, né? E nessa época eu escolhi 1500, né? E os últimos animais que foram extintos nos últimos anos, né? E como é que está esse cenário, perspectivas. Então, eu vou começar com a imagem de uma obra de um pintor renascentista, né? Conhecido como Bosch. Esse autor, ele faz as obras nesse sentido do que ele acha, né? A visão de mundo dele. E aí tem esse tríptico, né? Que é um termo que eu não conhecia, que são obras que são feitas em formato aberto. Geralmente são divididas em três partes, né? Por isso esse nome. E aí essa obra, ela começa mostrando o planeta, né? Que já em 1500, existe uma certa... Não existe um consenso nessa datação, né? Diz que a obra é de 1500, um pouco antes de 1500, 1504. E aí, só que assim, a gente já vê aquela visão de que... Ele já tinha aquela visão, né? De que a Terra, por exemplo, não era plana, era redonda, né? Incrível como hoje em dia a gente tem pessoas que defendem isso. E aí ele... É uma obra que ele... Tá fechada, né? Fica dessa forma. E quando ele é aberto, ele mostra aí essa visão, né? Que Bosch teve com influências da religião judaico-cristã, mas de uma forma diferente, né? Ele tem... Eu vou deixar um pouquinho aqui para vocês apreciarem, que é uma obra muito bonita. Então, aqui ele tem uma imagem, né? Do mundo. E aí eu vou usar isso de uma forma metafórica, né? A minha visão com relação à obra. Um planeta que inicialmente, né? Os recursos estavam aí com uma população pequena, de acordo com a criação, né? Dois... Com esse... Um dos mitos da criação do mundo, né? Com duas pessoas, um criador. Na parte central, a gente já tem um avanço, né? Da... Do número da população. Uma exploração de recursos, né? E aí Bosch vê a coisa como... Alguns chamam de luxúria, né? Essa parte aqui do meio. Animais sendo utilizados pelos seres humanos de diversas formas. Aqui já, né? Na montaria. Como foi feito desde o princípio da humanidade. E uma terceira visão do que seria um planeta já desgastado, sem vegetação, né? A gente pode observar aqui, né? A gente pode ver poluição. Isso é a minha visão, tá, gente? E para Bosch era o inferno, né? O inferno seria assim. Mas por que eu estou mostrando isso, né? Então, primeiro aqui, só falar rapidamente, né? Bosch era visto como visionário, né? Pelos colegas e pelo público em geral. E ele tinha essa visão já também, essa visão crítica, né? Do que o ser humano pode causar futuramente no planeta. Atualmente, essa obra está no Museu do Prado, em Madrid. Então, eu coloquei aqui só alguns detalhes, né? Só para vocês verem recortes assim da imagem, né? Das três imagens. E essa última aqui que nos chama bastante atenção, né? Será que a gente está aqui e vai chegar aqui, né? Ou será que a gente já pode dizer que em alguns locais a gente já encontra essa visão? Então, eu trouxe aqui Bosch. E trouxe essa figura aqui, Leonardo DiCaprio. Eu tive o prazer de assistir um documentário de Leonardo DiCaprio, na disciplina do professor Frank, né? Lá do doutorado. E aí, um documentário, ele... Não sei se vocês estão reconhecendo essa imagem aqui. Eu acho que quem é fã de Sion dos Anéis está conhecendo, né? Mordo. Então, Mordo, a visão de Mordo é essa aqui. E por que eu estou citando Mordo? Leonardo DiCaprio, quando foi fazer esse documentário, ele sobrevoou uma área do Canadá. E aí, vocês vão ver aqui. E ele disse assim, Nossa, parece Mordo, né? E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, realmente, essas duas imagens comparadas são bem parecidas mesmo. Leonardo DiCaprio viajou durante três anos para fazer esse documentário. Foi um documentário super famoso, assim. Está disponível no YouTube. E aí, o nome do documentário é Seremos História. E ele andou aí por diversos países para poder abordar a questão do aquecimento global, né? E dos impactos dos seres humanos no planeta Terra. E aí, foi uma das imagens que mais chocou ele, foi essa. Que ele comparou com Mordo, né? Essa imagem aqui. Uma coisa que eu não tinha ouvido falar muito, geralmente, quando a gente pensa em exploração de petróleo, a gente pensa naquelas plataformas lá no mar, né? Mas eu não conhecia muito bem essa questão aqui. Então, o que é isso aqui? Então, a gente tem... Eu escolhi, né? 1500 para a gente começar a falar dos animais. E aí, essa obra, né? Coincidência ou não, também é de 1500. E a gente tem essas três imagens aqui, né? Mordo, dias atuais no Canadá. Bom, o que é que a gente tem como expectativa e realidade? Então, na contramão de toda essa luta, né? Para que a gente diminua as emissões de gases poluentes, diminua a questão do aquecimento global, né? E a preservação das florestas. Na contramão disso, vem uma atividade que é muito rentável, né? E que eu não vejo a menor possibilidade do mundo abrir mão dessa atividade. querer abrir mão, né? Totalmente, que é a exploração de petróleo. Então, como a gente não conhece... Eu não conhecia muito, eu acredito que algumas pessoas podem ter, né? Ter ouvido falar. Nessa área aqui do Canadá, existe a extração de areias metuminosas. Essa área que vocês estão vendo aqui, que é cortada pelo rio Atabasca, né? Lá no Canadá. E é uma área que tem um imenso depósito de areias e argilas impregnadas de betume, que é uma forma semissólida de petróleo. Mas, para a indústria, essa forma semissólida, ela não é... Não serve, né? Porque eles precisam do óleo líquido, né? Para poder gerar todos aqueles combustíveis. Então, nessa localização aqui da província de Alberta, na região aqui chamada de Forte, McMorra, que é a rissa aqui, está o segundo maior depósito do mundo, né? De areias metuminosas, que só é superado por uma região que tem na Venezuela, né? Então, essa região do Canadá, ela é um dos maiores produtores de petróleo para os Estados Unidos, né? E... A gente pode perceber que é uma atividade que ela consome muita energia, né? Ela consome muita energia, porque para retirar essa areia, para separar esse betume dessa areia, é preciso uma quantidade imensa de máquinas, né? Que vão acabar lançando para a atmosfera diversos gases poluentes, né? Esse betume, né? Essas areias são impregnadas de betume porque nessa região existem falhas geológicas bem profundas que chegam a atingir o interior da Terra. Então, essa forma de petróleo nessa massa, ela aflora. E devido à ação de bactérias, né? Mais superficiais, esse processo vai sendo feito por essas bactérias e aí acaba que nesse processo são liberados diversos metais, né? Como níquel, vanádio, cobalto, cromoacênico e cadmio, né? Então, tem determinadas regiões que essas areias betuminosas afloram-se na superfície. Você consegue ver nas margens do rio, né? Esse betume. Então, só que isso tem causado grandes problemas porque com a emissão de gases, né? Com esse efeito estufa, isso acarreta uma série de problemas. E um dos problemas que a gente, eu cheguei a comentar ontem com o Fran, que foi a questão dos incêndios, né? E aí, foi a primeira vez que eu ouvi a questão refugiados da mudança climática com relação a incêndios. A gente sempre ouvia e sempre ouviu, né? A questão dos refugiados da seca, na seca do Nordeste pela falta de chuvas, né? Mas, com relação aos incêndios, eu nunca tinha ouvido essa expressão. Então, eu coloquei aqui um relato rapidinho do desespero que foi em 2016 quando houve um incêndio na região de Anzac, né? E aí, os bombeiros tiveram muito trabalho para conter esse incêndio, porque foi uma coisa gravíssima, muito maior do que aquele incêndio que teve na Austrália, acho que no ano passado, né? Então, o bombeiro chegou a tuitar, né? Uma mensagem, e disse, né? Que eles estavam, né? Tananã. E disse que não podia lutar contra isso. Não temos bombardeiros, né? Para poder conter essa quantidade de chamas. E eles disseram, saiam agora. Então, a gente observa que é um problema gravíssimo nessa região, né? Também como na região amazônica, mas eu vou falar mais um pouco dessa questão das florestas boreais por conta de uma coisa muito peculiar, que é a questão da estocagem de carbono, né? Forma-se essa nuvem aqui, no caso ainda dos incêndios, que é chamada de pirocúmulo, que é outra expressão que eu não conhecia. Que é uma nuvem de tempestade que forma-se por conta dessas correntes ascendentes de calor e resultante de um fogo intenso. Então, as imagens, assim, são, né? Bem impactantes. E aí, eu me lembrei aqui de novo do inferno, né? De Bosch. Quando uma mulher diz assim, eu escapei do inferno, né? Então, é a visão que as pessoas têm, que Bosch teve e que Leonardo DiCaprio teve. Como seria o inferno, né? O inferno numa linguagem metafórica, né? O que seria o nosso cenário, né? Então, vocês vão ver que os incêndios, eles vão estar bastante presentes aí no nosso futuro, infelizmente. Aqui é uma imagem de satélite, para vocês terem uma ideia. E é uma região que produz muito petróleo. Vocês terem uma ideia, 640 mil barris por dia são retirados dessas areias betuminosas. E para que esse betume se transforme em petróleo, o impacto é altíssimo. Porque, primeiro, para instalar todo esse processo, eles precisam derrubar toda a floresta, né? Já começa por aí. E aí, eles derrubam a floresta e começam a fazer a extração e também tem que construir as usinas, né? Para poder processar isso. Então, por que a floresta boreal? O que é que tem aí na floresta boreal? É uma floresta que ocupa uma grande faixa de terra ao norte do planeta. Então, são aquelas florestas que a gente vê nos filmes, né? Que mostra Canadá, que mostra um pouco da Ásia, da Rússia, né? Elas não têm muita diversidade com relação aos vegetais, né? Mas elas têm uma característica peculiar, né? Primeiro, são plantas super resistentes porque o clima lá, ele varia muito. Chega a menos 54, graus e 21, então, a 21 graus, então, as plantas, elas têm que ter uma adaptação a esse clima. E é composta por giminaspermas, né? Que são plantas que a gente vê aqui como pinheiro, né? As cicadáceas, né? Então, lá são os pinheiros, as secóis, as araucárias. Essas araucárias que a gente tem aqui no sul do Brasil, né? Que também estão quase, né? Estão em declínio, estão quase desaparecendo. Então, o que é que acontece? Para vocês terem uma ideia, com relação, se a gente comparar a floresta boreal com as florestas tropicais, apesar das florestas tropicais ocuparem uma área muito maior, 17,6 milhões de quilômetros quadrados, isso, se a gente unir todas as florestas tropicais, ela vai ser maior do que a floresta boreal. Mas, com relação à estocagem, né? O quanto ela consegue sequestrar de carbono da atmosfera, isso é maravilhoso, porque retira o carbono, né? Retira carbono da atmosfera, e aí, isso colabora para que não ocorra, né? Essa emissão, para que esses gases emitidos ali sejam sequestrados, para vocês terem uma ideia, são 559 gigatoneladas, que é a unidade que eles chamam, né? De carbonos. Isso se considerar uma profundidade de 100 centímetros, né? A cada 100 centímetros de profundidade, consegue estocar 559 gigatoneladas de carbono, enquanto que as florestas, todas as florestas reunidas tropicais, estocam menos, 428. Então, isso é a grande importância dessas florestas, né? Além disso, aqui tem uma tabela, né? Mostrando as outras florestas tropicais e a floresta boreal. Olha aqui, 559, enquanto as outras, né? As florestas tropicais, 428, né? Foi um estudo feito nesse artigo aí que mediu, conseguiu medir isso aí. A distribuição das florestas boreais, as que eu estou falando, de lá do norte, né? Do Canadá e dos Estados Unidos, um pedacinho da Europa aí, parte da Ásia, né? Se concentra aqui. E, com relação às perspectivas, né? Do que pode acontecer com essas florestas. Então, foi feito um estudo, né? Uma probabilidade, considerando 16 modelos climáticos, do que seria o cenário até 2099, ou seja, até o final do século, né? Então, de 2010 a 2039, e aqui a gente tem uma escala de decréscimo, né? Aqui, no caso, não mudaria nada, continua a mesma, e aqui de crescimento, né? De incêndio. Olha só nessa escala, nossa visão atual, mais ou menos até 2039, né? Nós vemos que as coisas aqui tendem a continuar, o que não é bom, porque a gente sabe que tem, né? Muito incêndio. Mas o pior de tudo é quando a gente chega aqui, de 2070 até 2099. Então, essa parte em vermelho mais escuro é a parte onde diz assim, né? Crescimento. Olha só o que acontece com, o que vai acontecer com as florestas boreais de acordo com essa previsão. Não é? E não só isso, olha só aqui, ó. Outra parte da Ásia, aqui a parte seca, né? Da África. A parte onde tem os desertos. Lembrando que as florestas estão mais aqui concentradas na linha do Equador, né? mais essa parte aqui da África. Olha só o que vai acontecer aqui nos países vizinhos. Ah, o que a gente compartilha, né? Da Amazônia. E chamando a atenção para que o restante do país não vai haver muitas mudanças. Então, isso não é bom. Seria interessante era que decrescesse, né? Para instalar essas, como eu falei, né? Essa extração. Toda essa floresta é derrubada. E foi uma parte dessa floresta que Leonardo DiCaprio sobrevôde helicóptero e logo em seguida ele viu essa cena aqui, esse cenário, né? E aqui são é uma imagem da indústria que é construída para poder extrair, extrair, processar, né? Extraído lá e nessa parte e aqui processado. Então, como a tecnologia avançou muito ficou mais barato retirar areia, betume, petróleo das areias do que nas plataformas de petróleo, né? Então, eles estão dando prioridade lá no Canadá para esse tipo de extração. O que é que a gente tem lá, né? E aí, vamos falar aqui dos animais, né? Então, é uma fauna que, assim, a priori quando a gente fala em Canadá a gente lembra daquelas imagens de climas frios, né? Aquela parte gelada. Mas existem as florestas e nas florestas a gente tem uma fauna que não é tão diversificada, obviamente, como no Brasil e nos outros países onde temos uma floresta mais tropical. mas é uma fauna também importantíssima e peculiar, né? Animais, assim, belíssimos. A gente tem urso polar, né? A parte lá do Canadá, né? Águias, a beluga, né? Animais que muitos já estão ameaçados. Inclusive, assim, eu coloquei aqui esse anfíbio que está ameaçado, as águias, enfim, os urso polares por conta do derretimento das geleiras. chega um momento que eles não têm como ficar num solo firme, né? Chega um momento que eles ficam ilhados, né? E até momentos que eles ficam nadando à deriva e acabam morrendo porque eles cansam ou então, por falta de alimento, eles acabam morrendo, né? E aí, eu encontrei aí nas minhas pesquisas, eu encontrei aqui essa notícia, né? Urso mata funcionária de empresa de petróleo indo para nadar. Então, eles desmatam as florestas, os animais ficam cada vez mais acuados quando não morrem, né? Logo, diretamente. E tem, sempre existem esses problemas aqui, né? No caso da, dessa briga aí, eu fico do lado do urso, né? Porque, na verdade, o urso já estava lá, então, os invasores somos nós, seres humanos. Então, acontece muito ataques, né? De pessoas com, principalmente com ursos. Nesse caso aqui, essa funcionária foi morta. Essas são as empresas instaladas lá no Canadá e no resto do mundo, mas essas são as principais empresas, né? Que a gente conhece mais a Shell, né? E a ESO, né? Mas existem outras também. Essas empresas não têm o menor interesse de abandonar essa atividade, apesar de tudo, né? Apesar aí do, do acordo de até 2050, como o Frank citou, a gente diminuir a emissão, né? Aderir às energias alternativas, às energias que não utilizam combustíveis fósseis, só que a gente sempre anda na contramão dessa exploração, né? Na verdade, desse capitalismo que é totalmente destrutivo, né? É a parte pior, né? Destrutiva do capitalismo. Então, diante disso tudo, desde 1964, onde foi criada a União Internacional para a Conservação da Natureza, que a gente sempre vê essa sigla, né? E o CN. Ela criou um catálogo, né? Chamada de Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas. E aí, ela categoriza, né? O estado de conservação das espécies. O que eu vou falar aqui é esse estado extinto, né? Eu vou aqui citar alguns exemplos. São os animais já extintos, né? Mas essa lista, ela compõe, é composta de plantas, animais, fungos e protozoários de todo o planeta. Então, tem aqui essas categorias, né? Que vocês já ouviram falar, né? E aqui tem o que cada um significa, né? Geralmente, as siglas são assim porque são siglas, né? São em inglês, né? Então, fica a EW. Então, a gente vai falar um pouquinho dos extintos, né? E também, citar só rapidamente os extintos da natureza. Por quê? Às vezes, o animal está extinto no ambiente natural, mas ainda existem alguns exemplares em zoológicos, em parques, né? Então, esses que estão extintos na natureza, eles ainda não são considerados completamente extintos porque ainda existe algum animal, né? Vivo, né? Desses todos os outros que foram massacrados, principalmente por conta das atividades humanas. Então, aqui tem algumas categorias, aqui vocês já ouviram falar, vulnerável. Só vendo aqui, nós temos, assim, muitos animais aqui no Brasil e no mundo que já estão nessas quatro características ou nessas quatro classificações, certo? Que são extremamente delicadas. É uma linha muito tênue entre em perigo, criticamente em perigo e de criticamente em perigo para a natureza também, né? Existe uma linha muito tênue entre essas duas categorias aqui. E temos aquelas que são pouco preocupantes e tem aqui os dados deficientes e os dados que não foram avaliados. Ou seja, a gente tem uma imensidão de espécies aí que não foram ainda descritas e temos aquelas que foram descritas, mas que ainda o CN não conseguiu avaliar, né? Porque tem uma série de critérios para avaliar cada espécie, né? Para poder incluí-las numa dessas categorias, né? Então, aqui, não tenho intenção de que vocês consigam enxergar isso aqui, né? Foi uma figura, acho que o Theo também falou na apresentação dele. Então, nós passamos por toda, a Terra passou por toda aqui essa longa caminhada e nós estamos aqui no final do quaternário, no Holoceno. E aí, aqui, eu vou me atender demais, é só para a gente lembrar, né? Que durante todo esse período nós tivemos cinco grandes extinções, como o Theo comentou. A primeira eliminou trilobitas, a segunda muitos invertebrados, corais, né? Como o Theo comentou. a terceira, no Permiano, desaparecimento de grupos inteiros de animais, né? No Triássico, também houve uma onda de extinções que podem ter sido provocadas por erupções vulcânicas, por aumento do nível do mar, né? Por salinização, extensa salinização, enfim, foram vários os processos. Mas foram os processos que não foram causados especificamente por um agente, né? E também, nesse período, o ser humano ainda não habitava esse local. Então, são considerados processos, e aí Theo me corrigir depois, são processos naturais, né? Que podem ser externos, por exemplo, a chegada do o asteroide, né? Que foi a causa dessa extinção, né? Ou então, coisas internas que aconteceram mesmo aqui no planeta. E aí, nós estamos aqui no Holoceno, né? Onde as taxas de extinção, elas começaram a elevar-se em torno de 100 vezes ou mais, né? Do que era antes de 10 mil anos. Aí, eu trago para vocês aqui um livro que é bem interessante, apesar de não ser escrito por um cientista, né? Foi escrito por uma jornalista investigativa, inclusive foi uma obra que fez muito sucesso, foi muito bem elogiada, e ganhou, chegou a ganhar o prêmio Pulitzer, né? Que é um prêmio importante para o jornalismo. E aí, essa autora, ela fez uma viagem, né? A diversos locais, assim como o Leonardo fez na... Com relação ao conhecimento global, ela fez viagens a determinados locais onde espécies viveram, né? E foram extintas. Então, ela fez uma espécie de investigação, falou com muitas pessoas, ela cita muitos naturalistas da época, e aí, ela fez essa investigação para saber como foi que essas espécies se extinguíram. Então, ela conta algumas histórias interessantes, eu vou trazer aqui uma ou duas, porque a gente tem... Foram muitos animais, né? Infelizmente. E aí, sobre a questão do Holoceno, existe uma expressão, né? Que a gente está vivendo agora, o Antropoceno, que é o período em que o ser humano, né? Se desenvolveu, né? E aí, já começou a causar alguns impactos. E o Wilson, que é um... Um ambientalista, que é um... né? Um cientista muito importante, que é autor dessas obras aqui, mais conhecidas, ele diz assim, que, na verdade, a gente está no Eremosóico, que é a Idade da Solidão, né? Ele criou essa expressão, Eremosóico, Idade da Solidão, e ele diz assim, o homem é a primeira espécie na história da vida a se tornar uma força geofísica. Então, a geofísica, ela estuda os fenômenos, né? Que acontecem na Terra, terremotos, tsunamis, né? A questão dinâmica da Terra, Estuda a questão dinâmica da Terra. E aí, ele fez uma alusão, né? A isso, a geofísica. Então, a gente consegue, com as nossas atividades humanas hoje, causar impactos, que mudam a temperatura da Terra, que provoca grandes períodos de estiagem, ou então, provoca chuvas em períodos que não eram para ocorrer, provoca aumento do nível do mar. Então, ele diz que a gente tem esse poder de se tornar uma força geofísica, né? Achei engraçado isso. Ele tem uma, apesar de ele ter uma visão extremamente crítica sobre a religião, né? Ele não se considera, não se considera um ateu, se considera um diagnóstico, mas ele diz assim, que nós seres humanos fazemos parte da criação, né? Fazemos parte da criação e que nós somos parte dela, nós não somos aqueles que estão acima de todos os outros e que as coisas que existem aqui não estão para nos servir, né? Não são coisas que a gente estão aqui para a gente usar, né? E usar até o nosso bel prazer sem se preocupar com as gerações futuras, né? E ele chama de que o século XXI é o século do meio ambiente, ou seja, um tempo em que a gente vai ter que escolher em celebrar a biodiversidade ou destruir, né? A vida na Terra. Eu trouxe essa figura aqui, eu não me lembro de onde foi que eu tirei, foi muita figura que eu vi, eu deveria ter colocado aqui na hora, mas acabei me perdendo, eu não consegui mais achar. Era interessante que ela mostra aqui quando o Homo sapiens aparece no local e a quantidade de grandes mamíferos nesse local em que ele apareceu, né? Então, aqui ele vai mostrando, por exemplo, na África, que foi o local, né? Até então, que através de fósseis, né? E de descobertas que a espécie, né? Evoluiu aqui na África, né? Surgiu aqui os primeiros Homo sapiens. Então, ela surge aqui, mas ainda as espécies se mantêm mais ou menos, né? Constantes, né? A partir daqui, apesar de ter, né? Um declinhozinho aqui. Na Austrália, olha só o que acontece. A partir do momento que o Homo sapiens aparece, olha o que acontece com a fauna da Austrália, né? Que também é uma fauna muito peculiar. Olha aqui na América do Norte. Ele aparece aqui nesse momento, né? Entre 100 e 10 mil anos aqui. E olha só o que acontece. Em Madagascar, né? Que é uma ilha, né? Também as ilhas, elas sofrem bastante com esses impactos, né? Porque são locais reduzidos, a população reduzida, né? Populações que ficam isoladas do continente. E aí, quando acontece uma exploração muito exacerbada, essa fauna, ela entra em declínio rapidamente. Olha só o que acontece quando o ser humano chega aqui em Madagascar, né? Então, é uma coisa bem impactante. E aí, a gente ouve falar uma coisa assim que eu nem sabia que chegavam a ter essa visão. Precisavam matar os animais para salvá-los? Existe uma ideia de que a caça esportiva, essas pessoas, né? Eu costumo dizer que nem parecem ser seres humanos, ou parecem, né? Vai que, assim, a regra é que o ser humano será assim e a gente tem exceções, né? Eu acho que a gente tem exceções. Pessoas boas, a gente tem pessoas muito boas, mas também temos pessoas muito ruins, né? Então, essas pessoas alegam que a caça esportiva traz uma renda para aquele local, né? Porque atrai visitantes, então, esses visitantes vão explorar, vão consumir, né? Vão pagar a pessoas locais, a guias. Mas, assim, 500 milhões por ano de dólares é uma atividade rentável, mas, assim, se questiona como é que essa essa arrecadação é distribuída para a comunidade local. Porque em diversos locais da África, vocês sabem que é uma comunidade que sofre muito, que é uma comunidade que não tem acesso a coisas, né? Básicas. Então, se questiona isso, né? Então, será que eu preciso fazer isso para aprovar? Você tem uma ideia que foi um um morador local que preparou aqui essa peça para poder enviar para um caçabuco e encomendou para ele, né? Então, espécies que estão se tornando cada vez mais raras são ainda tidas como troféus, né? Troféus, né? Nessa época. Troféus. Essa garota aqui, ela caçou esse antílope, né? Uma espécie de antílope e ela preservou apenas a pele e os chifres, né? E levou para o seu país como troféu. Então, realmente, assim, são atividades que a gente não não tem mais como conceber, né? No século XX, de que a gente não tem mais A todo momento, artigos estão sendo publicados para poder ou mudar a questão da sistemática ou chegar à conclusão de que eram espécies ou que eram subespécies daquela espécie. Então, a todo momento, as coisas estão mudando, principalmente porque os cientistas têm encontrado muitas partes moles ainda desses animais preservadas e estão conseguindo extrair DNA. Então, a partir de estudos dessa extração de DNA, algumas mudanças vão sendo feitas ao longo do tempo, principalmente espécies que eram consideradas uma só ou que era considerada uma espécie, uma subespécie, ainda uma espécie, enfim. Então, eu acrescentei mais 151 espécies com essa busca em sites, artigos e livros, certo? E aí, 254, passou a ser 254. E assim, como eu não vou conseguir falar de tudo, eu fiz um apanhado geral só para a gente ter uma noção com relação à quantidade. Quem foram esses animais? Então, eu só me concentrei nas aves, mamíferos e répteis, porque assim, é uma infinidade de animais, eu não ia ter tempo suficiente para falar de tudo, nem muito, ia ficar muito extenso. Então, aves, desse total, 152, 79 mamíferos e 23 répteis. Aqui, eu consegui acrescentar ainda ontem à noite mais alguns répteis extintos que eu não tinha visto antes, né? E aí, eu fiz aqui ao longo de 100, 100 anos, eu fiz aqui esse gráfico para a gente ter uma noção, e aí, o que nos chama a atenção é que a partir de 1500, né? Lembrando que são espécies extintas, são espécies que não existem mais, nem em zoológicos, nem em parques. E aí, a gente vê como foi crescente essa extinção, né? Chamando a atenção aqui para, olha só, aí a gente vem aqui, a partir daqui, né? Aí vem as expansões marítimas, né? Antes de 1500, e aí vem a questão da descoberta das Américas e daquelas ilhas, e aí a coisa vai aumentando. Aqui, eu levantei 12 espécies, mas esse número pode variar um pouco, né? E aqui, com relação aos grupos, né? Aqui já está até, eu não coloquei aqui, as 254, tá? Porque já foi uma coisa que eu atualizei, aqui eu não mudei. Então, a gente tem mais aves do que mamíferos, e mais mamíferos do que herreiro. Isso tem uma explicação, assim, a maior parte das aves extintas, elas eram aves, muitas aves, elas não voavam, eram animais dóceis, que não voavam. Então, era muito fácil, era muito fácil de abater esses animais. Então, muitas aves foram abatidas sem a menor reação. São animais que não tinham essa reação, não tinham contato com o ser humano. E elas não tinham ideia, né? O que seriam esses seres, né? Que seriam, assim, mais perigosos do que os próprios predadores naturais desses animais, né? Então, quais são as atividades que podem levar à extinção das espécies atuais, né? Das espécies anteriores também, né? Mas a gente tinha causas naturais. Mas, assim, a extinção das espécies atuais. Estão diretamente ligadas às atividades humanas. Desmatamento e queimadas, né? Que causam destruição de hábitos, mudanças climáticas. A significação dos oceanos, né? Poluição, superexploração, né? Que é a caça, pesca, o tráfico de animais. Então, são coisas que ocorrem. Ocorreram e ainda ocorrem, né? E aí, eu vou citar algumas. Infelizmente, não dá para falar de todas. E aí, a gente sempre ouve falar as moas, moas. Eu achava que moas era uma determinada espécie, né? Assim, era o nome vulgar para uma determinada espécie. Mas, não, é um conjunto de aves, né? Que eram aves que não voavam, né? E aqui eu trago quatro espécies que, assim, as moas, no geral, elas começaram a ser extintas antes de 1500, né? Na verdade, a outra que eu vou apresentar para vocês aqui foi uma das últimas a serem extintas. E os predadores naturais das moas eram águias, né? Não existiam, antes da chegada dos nativos, né? E dos europeus, não tinha outro predador, a não ser essa águia conhecida como águia de haste, né? Inclusive, as águias desapareceram também por conta da falta de presas, né? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, o tamanho das moas, né? De nornes aqui, emeus, comparando com o tamanho de um ser humano, né? A terceira, anomalopterix, né? E outra de nornes, né? Então, eram aves grandes, bastante cobiçadas pelos nativos e os outros, né? As pessoas que moravam na ilha e pessoas que iam visitar, né? Então, eram aves pesadas, tinham muita carne, 230 quilos, né? A extinção começou por volta de 1300. E aí, essa aqui foi a primeira, um dos primeiros animais que eu vi aqui que foram extintos em 1500. Principalmente pelos maori, né? Maori ou Maori, não sei como é que chama, que consumiam sua carne. Inclusive, eles tinham o hábito de consumir partes selecionadas, né? Como coxas. Eles acreditavam que as coxas davam forças aos guerreiros, né? Então, tem essa questão cultural também. E até que isso acabava aumentando o número de aves que eram mortas. Porque, como eles consumiam mais as coxas, eles até, as outras partes, né? Chegavam a ser, algumas vezes, desprezadas e eles iam atrás sempre das coxas e iam cada vez mais matando esses animais. Então, esse consumo insustentável foi o que causou extinção. Também, algumas doenças trazidas por aves migratórias são citadas como possíveis, né? Causas e também erupções vulcânicas, certo? Vou começar aqui a acelerar um pouco. Então, mamíferos, como esse roedor também, que era endêmico de Cuba. Lembrando, gente, que muitas espécies aqui, elas não têm, têm apenas imagens de pranchas e muitas foram descritas depois, né? Do ano em que foram extintas, porque foram descobertos subfósseis, fósseis e restos, às vezes restos, só restos desses animais, crânios. Então, elas eram descritas assim, certo? Muitas espécies foram descritas depois, né? Então, espécies, assim, emblemáticas, né? Que a gente conhece, que é o dodô, que era uma ave endêmica da Ilha Maurício, que são ilhas do Oceano Índico, né? Principalmente ilhas. Vocês vão ver, Ilhas Maurício, Ilhas Rodrigues, são ilhas que, por conta, como eu já falei, da fauna reduzida, né? De quantidades reduzidas, né? Mais fácil de avestinção. Então, o dodô é uma espécie emblemática, né? Adoro, assim, colocar essas imagens de pranchas, que é como a gente conhece esses animais, através das pessoas que representaram. E ainda conseguiu, né? Conseguiram taxidermizar, ainda existem em alguns locais, em alguns museus, essas aves. Lembrando que o dodô é um personagem de Alice, né? Tanto Alice dos filmes mais recentes, como também da obra que já existia, né? De Alice, que é uma obra literária, que depois virou filme, né? Então, principalmente, eram caçados como alimento, né? O desmatamento e a introdução de animais exóticos. Então, esses três fatores foram os que mais contribuíram para a extinção de todos esses animais, da maioria que vocês vão ver aqui. E a introdução de animais domésticos, assim, foi um grande fator, principalmente para roedores, né? Foram exterminados por esses animais domésticos. Conhecida como raposa das Falklands, né? Mas, assim, na verdade, é um lobo, né? Não é uma raposa. Ela foi descrita em 1690, né? Depois, né? Através de vestígios e outros, né? De esqueletos. Era o único mamífero endêmico da Ilhas Malvinas, que é na Argentina. Se alimentava de aves marinhas, crustáceos, né? Lá nem existia roedores, inclusive. E ela vivia em bandos de comportamento bastante dócil. Então, ela não conhecia os seres humanos. Então, ela tinha um comportamento dócil. Ela não atacava, não era agressiva. Então, isso favoreceu, né? Isso termina. E Darwin passou por lá, por esse arquipélago, em 1833. E ele também achou que era uma raposa, né? E aí, ele se perguntava como foi que esse animal chegou a essas ilhas, né? Como é que um lobo, depois ele soube que era lobo, né? Como é que um lobo chegou a essas ilhas? E aí, a gente tem algumas... Alguns cientistas explicam algumas coisas, alguns divergem, né? É aquela história de viajar em pedaços de madeira ou em pedaços de gelo que se desprenderam da calota. Enfim, eles não... Eles chegaram lá por conta disso, né? Que não tinha como, né? Os lobos não habitavam esses locais, de alguma forma. Apesar de serem oito quilômetros, né? Que dizem que foram oito quilômetros de distância. Como que ele poderia fazer essa trajetória? Então, fica essa pergunta. Ninguém tem uma afirmação completa, né? Então, começou em século XVIII, as peles eram cobiçadas. Depois, caçadores dos Estados Unidos, né? Começaram a ir para esses locais para poder fazer essa caça esportiva e a pele, né? Comercializada. E depois, os criadores de ovelhas começaram a envenenar esses animais, né? Porque eles eram... Eles abatiam as ovelhas porque eles precisavam se alimentar, né? E a última foi abatida em 1876, né? Mais um triste fim. Tem essa avaca marinha também, que é uma espécie emblemática, né? Existia no Mar de Bering, mas os estudos indicam que ela se distribui em zonas mais extensas. É... Elas chegavam a pesar de 4 a 10 toneladas, né? De 8 a 10 metros de comprimento, né? E aí, começou a atrair não só pesquisadores e zoológicos, mas também como caçadores de focas e também os baleeiros, né? Como era um animal grande, né? Que tinha muita banha, né? E que tinha muita carne, também para alimentação, né? Dos marinheiros. Elas foram caçadas até sua extinção em 1768. E aí, também, a gente tem alguns, né? Morcegos, que eu não podia deixar de falar, né? São endêmicos das Ilhas de Reunião e Maurício, também as espécies eram muito caçadas por conta da sua carne, né? Para alimentação, porque são espécies grandes, né? E aqui tem uma afirmação, aqui, de alguns naturalistas, que eu observava, que eu achei interessante. ele dizia que eram muito comuns, né? Mesmo em áreas povoadas e que tinha começado a ficar raro. Ele já percebia a diminuição das espécies. Como eu falei, eram caçados pela sua carne, né? Jovens caçavam durante o verão e também não só nativos, mas os europeus e também por negros, né? Caçavam com redes, europeus caçavam com armas. E os nativos já utilizavam redes, né? Para caçar esses animais. Essas redes de neblina que a gente utiliza hoje eram utilizadas, né? Não do mesmo material, mas para poder caçar esses indivíduos. E é feito isso até hoje, na Ásia, né? E na África, para caçar esses animais. E aí ele fala, ele conta um pouquinho do comportamento, né? Desses animais que a gente sabe hoje que muitos vivem em arens, ou seja, um macho e várias fêmeas. Aí ele disse assim, palavras dele, é garantido e é tomado nesta ilha como garantido que por mais que muitos indivíduos constituam uma dessas associações, existe apenas um homem, né? E ele fala um homem, né? Como macho. E ele não conseguiu entender por que esse fato. Hoje a gente sabe que é a... Eles se reúnem em colônias, muitas vezes com arens, né? Onde tem um macho e várias fêmeas. Essa outra espécie. Ah, o genealopterópolis é bem parecido, né? E tem essas pranchas fantásticas que eu acho desenhos muito bonitos que descrevem esses animais. É uma raposa voadora de Palau, né? Essa região aqui consome muita. É aquela famosa sopa, famosos animais que são consumidos em restaurantes. Muito em Palau. Aquele vídeo da japonesinha lá, não sei, da oriental, não sei se você lembra aquela japonesinha, né? Que até eles nem gostam de ser chamados assim, uma espécie de bullying, né? Muitos dizem que é uma espécie de bullying. Então, uma oriental, né? Consumindo esses animais em restaurantes. Então, tem um vídeo muito... que viralizou muito na internet. Eram animais grandes, muito parecidos com o anterior e também eram caçados por conta da sua carne, né? Tem algumas peças no Museu de História Natural de Londres, tácticas termizadas. O antílope, que tem alguns, em alguns museus, né? Cabeças montadas desses animais. Foi extinto por volta de 1800, mais engraçado aqui que a gente pode ver as evidências, tanto fósseis como pinturas rupestres. Elas trazem muito da história do animal, né? Inclusive, onde esse animal esteve, então, pinturas rupestres em alguns locais mostram que a distribuição dele foi maior. Predadores naturais, os leões, as ienes e os leopardos. Mas, foi o ser humano que mais predou essa espécie, né? Foi o primeiro mamífero africano de grande porte extinto. Mas, assim, também o gado e as ovelhas competiam muito com o pasto, né? Porque ele pastava, tinha ervas, mudanças climáticas e também doenças, né? Boa parte dos outros também bem parecido à causa. Achei engraçado esse jeito de expor aqui. Acho que eles queriam fazer uma espécie de moldura, né? Meio estranho, assim. Então, essas aves não são muito citadas como os moas, né? Mas elas também foram extintas basicamente pelo mesmo processo, né? Existe no Museu de Estrada Natural de Genebra e Suíça, alguns esqueletos, peles, né? Vou acelerar aqui um pouco. Esse eu coloquei porque não tem muita informação, mas foi o primeiro réptil extinto que eu vi depois de 1500, né? Considerado como um réptil, né? Grande, eu não vi aqui o tamanho, não tive como ver aqui escala, mas é uma lagartixa gigante de Tonga, né? Um país da Oceania, composto pela reunião de, imagina, 177 ilhas, né? Também conhecidas como ilhas amigáveis. São ilhas pequenas, né? Que tem uma fauna reduzida e qualquer impacto já causa um um estado, já deixa as espécies no estado crítico até extinção, né? Roedores, foram muitos roedores, tá? Não tem nem como descrever pra vocês aqui. Foram muitos roedores. Aqui eu trago um crânio porque muitos foram descritos depois, a maioria foi descrita depois através de crânios, né? Muitos da Austrália, muitos da da de outras, da Austrália e de ilhas, né? Como eu já falei. Ratos que vieram com os europeus, né? Podem ter transmitido doenças ou competido com eles por alimento. E mais uma vez, predação por gatos, os gatos arrasaram muitas populações de roedores, né? Última espécie foi coletada data de 1845. Leão do Cabo, assim, mais uma das espécies que é meio controvérsia, assim, é uma espécie, subespécie, eu não, eu não consegui chegar a um consenso aqui, tem alguns artigos novos, mas, assim, teria que ter, demandar um estudo melhor pra eu saber se realmente é considerada uma espécie, uma subespécie, se tiver alguém que saiba, né? Depois aqui a gente conversa e a gente chega a um consenso. Mas, caça esportiva foi o que, foi o que dizimou as populações e também pra proteger as propriedades de rebanhos. Então, as pessoas levavam os rebanhos pra criar lá, obviamente os animais iam predar por conta de, né, diminuição de alimento ou por conta de um alimento disponível ali, né? E aí eles eram abatidos. África do Sul, na África do Sul foi extinta por volta de 1865 e o último foi registrado, foi abatido por um general. Essa é uma das espécies que mais me comoveu com relação à sua extinção, né? Que foi o pinguinos em pênis. Na verdade, costuma se chamar de um pinguim verdadeiro, né? Conhecido como aral gigante, ele tinha uma extensa, vivia em uma extensa área, né? Eram animais grandes e pesados, né? E, mas eles não voavam, também eram dóceis, né? E aí também eram, mas eram nadadores, né? Exímios nadadores, conseguiam chegar a uma profundidade de 70 metros, mas assim, muito explorados, né? E os europeus, eles acabaram dando nome aos pinguins, os pinguins que a gente conhece hoje, porque quando eles encontraram os pinguins, eles acharam parecido com um aral. Então, ele chamou os pinguins, né? Que não são, que não é o pinguim do aral, ele chamou de pinguins. Então, ficou esse nome. Mas, apesar disso, o aral e os pinguins de hoje, eles não são nem da mesma ordem, né? Não são animais da mesma ordem. Então, mais um triste enfim, ele foi caçado, e assim, os relatos que a gente vê no livro A Sexta Extinção, né? Que a pesquisadora levantou, são relatos, assim, terríveis, né? Porque, na verdade, esses animais, eles já eram consumidos antes pelos neandertais, e aí, porque ele já viveu muitos anos, né? Antes do homo sapiens. e coisas assim, devastadoras na descrição, como queima de corpos vivos para servir de lenha, porque quando eles chegavam em determinados locais não tinham lenha para fazer fogo, eles jogavam os animais vivos em tonéis, tocavam fogo, né? Porque a gordura liberava um óleo que provocava, né? Essa combustão. E uma grava, ele começou a servir de penas. As penas começaram a servir para a fabricação de travesseiros, né? Enfim, imagina que ponto chegamos. E aí, algumas leis na época foram criadas, mas não mostrou eficácia, e aí, começou também a se tornar alvo de colecionadores, né? Tanto colecionadores particulares como para museus, vender para ser expostos nos museus, e 78 penas dessa ave ainda existem, e aí, ele foi extinto por fim. Tem a quaga, que é uma espécie de uma espécie de zebra, né? Assim, do grupo, era procurado pela sua carne, né? E houve, chegou a haver um plano de extermínios, né? Desses animais, a fim de garantir espaço e alimento para bovinos, né? Imagina. O último exemplar morreu no zoológico, assim, muito, muito, né? Inclusive, não gostei dessa taxidermia. E, enfim, temos alguns roedores, né? Assim, eu não vou me ater muito, também da mesma forma, predação por gatos, cães, aumento de, na verdade, competição, né? Por alimento e predação. E aí, a gente começa, tem esse lobo aqui, né? E aí, tem essa outra espécie emblemática, né? Que é o lobo da casmânia, que a gente ouviu muito falar com essa espécie, né? foi uma espécie que ainda conseguiu estar viva, né? Até 1932, né? Quando o último exemplar morreu no zoológico, né? Chegou a ser oferecido dinheiro para poder matar essas espécies, essa espécie, né? Por conta de que achavam que ele era muito perigoso, que predava animais, né? Engraçado que ele era um dos massupiais, né? Que no sexo masculino ele chegava a ter o massupio, que era um revestimento protetor, também, protegendo seus órgãos externos, né? Enquanto ele corria através da mata fechada. Então, é uma história muito, muito triste, né? Um animal, assim, belíssimo. Se eles tiverem a oportunidade de dar uma pesquisada, né? Melhor. E aí, em 1932, o último registro visual dessa espécie ocorreu, né? O registro visual e no zoológico, o último exemplar morreu em 1936, né? E aí, eu vou só aqui passar algumas outras espécies mais recentes, vocês vão ver, de 1960 pra cá, tá? Eu vou só passar, porque, assim, já estouramos o tempo, já cheguei aqui a uma hora, né? De apresentação, e a gente pode conversar depois, tá? Aqui é o ano onde eles foram extintos, tá? O ano. Algumas variações, já falei pra vocês, ocorrem, né? De ano, 2006, 2007, né? Esse golfinho do Rio Chinês foi principalmente por conta da poluição, né? Essa foca aqui, caça, e nosso herói tinego do oeste africano também, teve uma história triste, as pessoas caçavam por conta dos chifres, né? Às vezes, só coletavam os chifres e deixavam o animal morrer. aves também, muitas, o famoso George, né? George solitário, essa tartaruga gigante, da Ilha Galápagos, ela morreu em 2012, sem deixar descendentes, George não quis, né? Se relacionar com nenhuma fêmea, não deixou descendentes, é uma história muito, muito longa, certo? Tem artigos que até hoje falam da questão da extração de DNA de populações que foram encontradas perto de vulcões, uma população grande que pode ser descendente, estão estudando o DNA, né? Inclusive, George, como ele viveu muito, estudos são feitos com relação ao seu DNA, que o DNA dele foi encontrado uma espécie de, relacionados com a reparação, né? Uma reparação que ela vai acabar desencadeando uma boa resposta imunológica, inclusive, supressão de células cancerígenas, e que isso pode ser estudado no futuro para o estudo de uma longevidade, para os seres humanos, não é por conta de características que George tinha, que estão sendo estudadas agora, recentemente, né? Mas, na natureza, George já tinha, essa espécie já tinha sido extinta há mais de 150 anos. Então, quais são os desafios e perspectivas, né? Então, aí o CN conseguiu avaliar, para vocês terem uma ideia, apenas cerca de 106 mil das mais de 1 milhão e 500 mil espécies animais conhecidas, né? e 300 mil espécies de plantas que foram descritas. Só que isso representa só um quarto do que realmente existe, né? A gente não sabe ainda de muitas coisas que existem. E aí, ela espera aumentar essa quantidade avaliada para 160 mil até o final desse ano, né? Então, de 106 mil, ela pretende chegar a 160 mil. E o próximo item é uma lista verde, né? Que vai demonstrar quais foram os sucessos de conservação. Aqui temos aqui animais em extinção, rapidamente, assim, um mapa de algumas espécies do Brasil, tá? Assim, essas espécies estão já em extinção. O processo, né? Anterior à extinção, se a gente não fizer algo rapidamente, né? E aí, a gente tem, assim, aí a gente vem para a questão do gestor, do gerenciamento, né? De órgãos e do país no geral, que ultimamente não tem contribuído para que essas espécies sejam preservadas, conservadas, tanto com relação ao hábitage, né? Tanto com relação à questão das florestas, né? Que não está sendo respeitado, o desmatamento aumentou muito, né? Dos últimos anos para cá e pior ainda, esse ano, né? Os órgãos que tentam, né? Fazer diferente, eles são, estão sendo silenciados, as pessoas estão sendo demitidas, enfim. É uma questão que a gente pode discutir na nossa conversa e eu acho que essa lista vermelha, essa lista verde, né? Ela vai ser muito mais curta, infelizmente, que a lista vermelha que a gente tem, porque a gente continua explorando madeira, caçando, tem a questão dos atropelamentos, né? Introdução de patógenos, mudanças climáticas, pesca predatória, enfim. Mas isso é um triste fim, né? Será que existe alguma esperança? Bom, eu achei, eu achei essa reportagem, vou deixar aqui para vocês pesquisarem melhor, seria inteligência artificial contribuindo para proteger primatas. Aquela inteligência artificial que é utilizada para reconhecer criminosos, né? Nas ruas, que foi utilizada inclusive no carnaval em Salvador aí, no ano passado, então foi inventado um software que ele vai poder identificar primatas, né? Eles têm um banco de dados de 11 mil fotos, que chega a identificar 280 indivíduos de 14 espécies, né? Lembros, chimpanzés e macacos dourados, são essas espécies agora que eles estão trabalhando. E aí, você vai poder baixar isso futuramente no aplicativo, né? Eles querem difundir isso para o público em geral, e as pessoas vão poder identificar essas espécies, né? Colocar na frente da espécie, ela vai dar a qual é a espécie que você está, né? Ali diante de você, e isso pode contribuir para identificar primatas em locais de onde vieram e contribuir para a questão do combate ao tráfico, né? Então, rapidamente falando, quem quiser ver depois, pesquisa aí inteligência artificial para proteger primatas. Bom, eu espero que sejamos mais seres humanos, como esses que eu vou expor aqui, né? Chico Mendes, Gênero Goudal, que trabalhou praticamente a venda inteira na conservação de primatas. Esse livro é fantástico, quem tiver a oportunidade, é um livro maravilhoso. E Sônia, que luta pela floresta, pelos povos, né? É professora e enfermeira. Bem, gente, é isso que eu queria trazer para vocês. Pronto, Conce, deixa eu remover aqui a tua apresentação. Parabéns, Conce, pela palestra, muito boa, viu? Esteve. Vou abrir aqui, tem algumas perguntas para tu. Tá me ouvindo bem? Tô, tá um pouquinho baixo, mas... Tá me ouvindo bem? É, tá legal, é. Porque assim, meu volume tá no máximo. Bom, vamos lá. Gente, desculpa, acho que me alonguei muito aí, mas, realmente foi difícil resumir, né? Chegar nesse... Pronto. Aqui é um comentário do Theo, eu acho, sobre algo que tu tá falando, do Antropoceno. Sim, Theo. Não foi facializado ainda, né? Esse termo, né? É isso? Isso. Ok. Isso. Theo, me ajuda aí, viu? Porque essa parte aí mais antiga é contínua. aqui é a pergunta do Eduardo, uma dúvida do Eduardo. Eduardo, eu acho que sim, né? Porque a gente sabe que o consumo de carne, né? E aí, a gente tem que produzir, a gente produz muita carne, a gente desmata muito, boa parte do que o Frank falou ontem, né? A gente desmata muito pra poder ter pasto e a gente consome muita água pra poder essa carne ser processada. Então, se tiver menos consumidores, né? Com o tempo, né? Em determinado período, né? Ao longo do tempo, esse consumo diminuindo, a produção, consequentemente, pode diminuir. Mas, assim, teria que ser uma mudança muito rápida pra gente conseguir chegar a tempo, né? No que a gente já fez. e, assim, uma mudança completa, né? Muita gente, eu particularmente ainda não consigo não comer carne, tá? Eu já tentei, mas, assim, eu particularmente não consigo. E muitas das coisas que eu vou falar aqui, eu me incluo também, não vou ser hipócrita, mas muitas coisas eu me incluo também, certo? E aí, e o veganismo é ainda, assim, vou dizer assim, um pouco mais radical, porque o vegano, ele não consome nenhuma, né? Nenhuma proteína animal, nada de animal, né? Mas, assim, acho que a gente pode começar aos poucos, a gente pode começar a substituir por frangos, né? Os frangos, eles ocupam menos espaço pra serem produzidos, eles gastam menos água, então, acho que a mudança de hábito, se ela for coletiva, né? Começar aos poucos e for coletiva, ela pode amenizar um pouco a situação, mas a nossa situação no momento ainda é bastante grave, certo? Pronto. Uma dúvida do Alessandro? Oi, Alessandro. Alessandro vai estar aqui com a gente também. Sim. Você vê a necessidade de mudar a forma do diálogo científico para... Nossa, isso daí eu sempre falo, né? A forma com que Elisabeth escreveu esse livro, ela é fantástica, porque é uma linguagem clara, acessível para todos os públicos, né? E ela escreve, às vezes, até de forma poética, é bonito, né? Ler o que ela escreve, porque ao mesmo tempo que ela é uma jornalista investigativa, ela também tem essa questão da poesia, né? Na escrita é muito interessante. Eu acho que cada vez mais a gente tem que pegar as nossas teses, dissertações, tc6, e tentar, né? Colocar numa linguagem mais acessível, porque as pessoas, elas precisam desse conhecimento. Se a gente não tiver o apoio da população em geral que não está na academia, a gente não vai conseguir, vem ser essa luta, né? Sozinhos. Não vai conseguir. Então, eu acho que a divulgação científica para essas pessoas, ela é de extrema importância. E eu tive o cuidado, assim, de... E tive a honra de poder fazer isso quando eu escrevi um livro infantil, né? E o livro sobre a minha tese, que eu coloquei numa... Modifiquei algumas coisas, coloquei numa linguagem mais acessível, que é o livro de morcegos, né? Falando um pouco sobre a biologia, a ecologia, a questão da cultura e o meu trabalho que eu fiz com a população aqui de Feira de Santana, né? Sobre a percepção. Da Amanda. Olha, Amanda, eu acho que a gente está... Ao mesmo tempo que eu penso que a gente está numa transição da pintura de Bosch, né? A gente está no meio e a gente está caminhando para a terceira, né? A terceira parte, o inferno. Ao mesmo tempo, eu mostrei para vocês que nós já vivemos infernos, né? Que é o caso do Canadá, que é o caso da Amazônia, que é o caso dos desertos, né? Que a gente tem no caso das áreas desertificadas pela questão do plantio de soja, por exemplo. Depois que aquele solo que se planta soja, ele é esgotado, nada mais vai nascer ali. Porque são muitos insumos químicos, né? Que são colocados ali. Na Chapada, a gente ficou muito impressionado, né? Com as plantações de soja. São áreas, a gente vê de cima, imagens, são áreas, com aquelas circunferências, assim, dos pivôs de plantação, né? Que formam buracos, verdadeiros buracos na vegetação. As imagens de satélites são impressionantes. Está muito complicado, viu? Mas eu acho que a gente tem que continuar lutando, né? A gente tem que continuar lutando. Aqui é um comentário do Theo sobre a zebra. Sim, Theo. Eu li rapidamente, porque, assim, cada animal que eu pesquisava tinha uma história por trás dele enorme, inclusive artigos científicos que estão estudando por conta da extração de DNA, por conta dessas novas tecnologias, né? Estão estudando a forma de trazer essas espécies de volta, a forma de resolver algumas questões de sistemática. Então, não só da quaga, como também da tartaruga gigante de Galápagos também tem, certo? Eu não me aprofundei muito nisso, mas eu espero que dê certo, né? Essas pesquisas têm certo para a gente tentar reverter algumas coisas. Tem outra do Alessandro. Pois é, Alessandro. Incrível como essa prática ainda existe em pleno século XXI, numa corrida para a gente salvar o planeta. Isso, assim, para mim é uma coisa que não deveria existir em nenhum lugar do planeta, mas, infelizmente, principalmente no continente africano, existe muito, né? Infelizmente, gestores chegaram a levantar a possibilidade de abrir isso aqui no Brasil, né? Então, a gente tem vivido tempos sombrios, né? Porque práticas, assim, que são abomináveis estão sendo discutidas para acontecer, né? Eu não sei se vai mudar, né? Mas eu sei que a gente tem que combater e a gente tem que procurar pelo menos amenizar, né? Acho que uma mudança total, acho que não há tempo. Eu acho que não há tempo. Porque o estrago que a gente fez foi muito grande. Ele continua... Pois é, eu gostaria de conhecer um biólogo veterinário que apoia o comportamento dessa caça. Eu gostaria de conversar com eles, inclusive, porque eu não consigo entender, né? Nem sabia que existia uma pessoa, né? Você está me falando. Eu nem sabia que chegar ao ponto de ter biólogos. Eu sei que existem o quê? aquelas pessoas que não são da academia e que utilizam isso como uma prática esportiva. Então, é muito triste a gente ouvir isso, né? Que biólogos e veterinários possam apoiar isso. É complicado porque é isso, como você está dizendo, né? Como a gente vai entrar em consenso se profissionais, né? Que deviam estar lutando ao nosso lado, eles apoiam, né? Eu acho que a gente tem que pressionar, né? Os gestores para que isso seja totalmente abolido do mundo. Eu acho que a pressão tem que ser muito grande, né? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Aqui, da Deise. Precisamos de políticas para controlar o crescimento populacional humano afim de por meio disso conseguir meio menina. Isso é uma questão muito complicada, né? Nós temos países extremamente populosos, né? Como a Índia. Isso já causa impacto, né? A Índia, a China. Já há algumas políticas de controle, né? Em alguns desses países. Crescimento populacional. Mas, assim, para além disso, eu acho que políticas públicas, né? Para essa população, a educação, principalmente, né? Educação, principalmente. Porque com a educação a gente traz tudo isso, né? A gente não precisa a gente não precisa atuar de forma incisiva, né? Se a gente se a gente tem uma educação, uma base educacional, né? Que fale sobre controle a questão da da gestão da família, né? De orientar as pessoas, né? Para a questão do número de filhos, da possibilidade de poder criá-los. Enfim, uma discussão muito grande. E políticas públicas para dar educação para essas pessoas, né? Dar acesso aos bens mínimos. Porque tem pessoas que não têm acesso à água. Tem pessoas que não têm acesso aos bens mínimos, né? De consumo. Então, eu acho que muito além de uma política de controle, teria que ser uma política de maior distribuição de renda para essas pessoas, né? Maior distribuição de renda, principalmente, educação. Eu acho que isso seria a solução. Ótimo. Não estou vendo mais perguntas aqui, Conce, mas eu vou colocar os comentários aqui sobre a tua palestra. Obrigada. Eu tenho receitado livros, acho que as pessoas precisam de livros como medicamentos, tá? Eu receito bastante livros. Rosi, minha irmã. Duvaldo. Obrigada, Valtinho. Foi difícil, assim, fazer esse resumão, né? Porque é muito extenso. Para cada animal, era assim, eu tinha que fazer uma palestra só de cada bicho. Porque são muitas informações. E as coisas que estão surgindo são maravilhosas, né? Assim, com relação a pesquisas genéticas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não, Conce. Tem um comentário aqui do Theo. Sim. E logo em seguida, o do... Sim. Deixa eu só falar rapidinho. Sim, Theo. É assim, incrível como gestor de um país como os Estados Unidos, né? A gente pode ver esse comportamento. E o próprio gestor do nosso país também já fez alguns vídeos, né? No jipe, né? Com a família, com arma na mão, atrás de animais e dizendo que ia liberar quando ele fosse eleito. Enfim, coisas assim inacreditáveis, né? Que a gente está vivendo. E o Alessandro, ele comentou também aqui a fala de Theo. Quem era da elite não fazia esse hábito, era segregado nas festas onde os troféus eram de risco. Sim, eram exibidos os troféus, eram feitos competições, quem não tinha troféu tinha que ter. E aí foi toda essa devastação que a gente observou aí, né? Que eu não mostrei nem nem a metade do que realmente deve ter sido, né? Muito triste. Me segurei aqui para não chorar, porque você sabe que eu sou chorona. Tu me conhece, sabe, né? Oi, Pró. Eu acho que não temos mais perguntas, mais dúvidas. Gente, obrigada pela paciência. Teve uma hora que eu acelerei porque eu vi que já tinha passado de uma hora, mas por mim eu passava a manhã inteira aqui falando sobre esses animais. Infelizmente, histórias que eu não queria contar, né? Eu não queria contar essas histórias, mas eu acho que a gente tem que saber do passado para a gente poder ver como é que a gente vai seguir em frente. Isso. Então, quero te agradecer, Côs, pela tua participação. A galera gostou aqui. Sua palestra realmente foi muito boa. Passou muito rápido. Nem vi a hora passar aqui também. Eu também, quando eu vi, já era 10 e 40, ou 9 e 48, aí eu acelerei. Até a tarde, gente. A tarde é na rua, né? Isso. A tarde é o biólogo Norlã. Norlã. Eu conheci Norlã na apresentação do doutorado dele. Ele vai falar um pouquinho do trabalho dele e sobre mosteiros. Eu tive a oportunidade de conhecer ele no dia da defesa dele. Tá? Ótimo. Então, pessoal, agradecer também a presença de vocês. Ficaram, viu, Conce, os mesmos do início até o fim. Teve quantos, mais ou menos? Uma média de 35. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Conce. Tchau. Tchau, Gabriele. Isso. O pessoal está comentando aqui, né? Da tua palestra. Foi muito boa. Tá bom. E à tarde, gente, não se esqueçam, às 15 horas, a gente continua. Eu vou chamar Norlã. Eu vou estar aí com vocês, certo? Pronto. A Conce vai mediar, né? É. Hoje. Então, vocês vão ver ela de novo. Tá bom. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Não se esqueçam até às 15 horas. Beijo.